De hip-hop feminino, de rap aqui em específico, e tem a rádio do grafite da Vanessa também. E o meu disco, né, que colocaram deles a R$10,00, a galera também pode procurar lá na página, a Negra Jaque. E aqui a Negra Jaque, agora a Negra Jaque, que é militante da Nação Peor Brasil, que é uma organização da América Latina, cara. Então, assim, a gente não tá falando de um grupinho local, a gente tá em todo o território e tem uns caras que são da América Latina também. Venezuela, né, White? Uma galera. Então, assim, Colômbia é muito grande. Muita gente querendo evoluir hip-hop de uma maneira. A gente busca políticas públicas e estrutura pra nós. Não é só show e festa, né, gente? Se fosse só show e festa, a gente tava de boa. A gente tá falando onde o movimento cultural, político, mantém pessoas vivas. Quando a gente fala em hip-hop, mantém o povo vivo, a nação hip-hop, sim. 11 anos mantendo o povo vivo em prol da cultura, assim. E ela me trouxe, me resgatou, de uma vida bem complicada, em 2012. A de semestre aí me chamou lá. E fui, né, pra São Paulo, né? Preciso de alguém. Vai, ah, eu vou. Então vai ter o nosso congresso agora. Pra galera se agilizar, sim. Vai ter uma coisa massa pra caramba. Que é o congresso que a gente vai estar reunindo com toda a galera nacional e da América Latina em São Paulo pra discutir hip-hop de uma maneira global, assim. Cara, se vocês tiverem a oportunidade, vamos. Porque, olha, caramba, vamos lá. Onde são, então? Vamos fechar de guerreiros, então? Vamos fechar de guerreiros, então?